Você com toda a certeza já ouviu falar em transfusão de sangue, mas e transfusão de leite? Veja agora, uma prática bizarra datada do século XVII e XVIII. A história das transfusões de leite remonta aos tempos antigos, quando várias culturas experimentaram tratamentos médicos não convencionais. Uma das primeiras instâncias registradas remonta ao antigo Egito, onde se acreditava que o leite possuía propriedades místicas de cura e era usado em rituais para tratar certas doenças. Da mesma forma, antigos textos ayurvédicos indianos mencionavam transfusões de leite para rejuvenescer o corpo e curar doenças. Durante séculos XVII e XVIII, as transfusões de leite ganharam popularidade na Europa, principalmente como tratamento para tuberculose e outras doenças respiratórias. No entanto, essas tentativas foram amplamente ineficazes e muitas vezes resultaram em reações adversas devido à falta de compreensão do sistema imunológico humano e da compatibilidade sanguínea. Com o progresso da ciência médica, a teoria por trás das transfusões de leite foi desmascarada. Pesquisas científicas modernas revelaram que o leite contém diferentes proteínas, eletrólitos e outros componentes que podem causar reações alérgicas graves e até levar ao choque anafilático quando introduzidos diretamente na corrente sanguínea. Consequentemente, as transfusões de leite foram abandonadas como prática médica e substituídas por tratamentos mais eficazes e baseados em evidências. Se gostou do vídeo, deixe o like para ajudar e inscreva-se para mais conteúdos e conhecimentos.